O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de 5 litros de detergente multiuso de hortelã 3 em 1 Feito com 100 ml de óleo, é simples, fácil e rápido de fazer, feito a frio Venha comigo conferir o passo a passo Aqui na minha vasilha, gente, tem 50 ml de água e eu vou colocar 34 gramas de soda em escama Estou usando 98%, que equivale a 2 colheres de sopa bem cheia Aí vou dar uma misturada, lembrando, gente, não pode aspirar esses gases que saem daqui Usem seus materiais de proteção, tá? E façam em local arejado Vou dar uma misturada e vou reservar aqui pra mim passar pra outra parte da receita Agora, gente, aqui eu vou colocar 100 ml de óleo Eu estou usando um óleo novo, livre de gordura animal, pro meu detergente não dar baba, tá? E vou usar 100 ml de álcool, estou usando etanol Se você for usar o de mercado, tem que ser acima dos 70 Quanto maior a porcentagem, melhor seu detergente vai ficar E agora, nós vamos misturar bem aqui, até obter uma mistura bem homogênea E eu já vou pedindo pra vocês, vai deixando aí aquele joinha pro fortalecimento do canal Isso é muito importante e vocês estão esquecendo E se você ainda não é inscrito, você não paga nada Você já aproveita, se inscreve, ativa o sininho Pra receber as notificações dos vídeos que eu postar E pra todos que estão chegando aí, os novatos, sejam todos bem-vindos Aí vamos misturar bem, isso que é muito importante, tá, gente? Já misturei bem Agora, gente, eu vou pegar a minha soda, ela está quente, tá? Vamos colocar aos poucos e misturando bem E eu vou fazer essa receita no ponto de vela Vou fazer a frio Se você quiser fazer em ponto de traço, até virar aquela massinha Você vai misturar e vai acrescentar 500ml de água fervente pra poder dissolver Aí eu vou misturar aqui até dar o meu ponto de vela E aqui, ó, você percebe que ele começa a mudar de cor E aqui, ó, ele já começa a me dar o ponto de vela Você levanta a colher, você vê que já tem uma natinha formando aqui, ó Você levanta a colher e fica um fiozinho agarrado Mas aí eu vou misturar mais um pouquinho, ó, tá vendo a natinha ali, ó? Então, eu vou misturar mais um pouco E você percebe do lado também das vasilhas que ele fica agarrado, né? Aquela, tipo uma espuminha E é bom, quando você for fazer pequena quantidade, faça em vasilha menor Ó, tá vendo? Levanta a colher, não cai Não tá dando pra ver aqui direito, mas já me deu o ponto Tá vendo? Tá vendo a... É tipo uma natinha que ele cria ali, ó Aí eu já vou aproveitar aqui, ó, que ele já me deu o ponto E vou colocar 50ml de alvejante Você pode usar o alvejante ou água sanitária Pra quê? Pra tirar o cheiro do óleo E pro nosso detergente não ficar com cheiro de óleo Aí eu vou dar uma boa misturada Aí você percebe que ele muda de cor novamente E ele torna me dar o ponto Aí aqui eu misturei bem Ele me deu o ponto novamente, ó Você levantou a colher, ficou o fiozinho Agora nós vamos passar pra essa bacia Que tem 3 litros de água em temperatura ambiente Aí vai colocando e misturando bem Vamos fazer uma receita simples, ela é fácil de fazer Lavar aqui pra aproveitar tudo e não desperdiçar nada Agora nós vamos misturar bem Lembrando, quanto mais você misturar, melhor seu detergente vai ficar Aqui, gente, eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar Que é ótimo a gente de limpeza E o açúcar vai ajudar daquele brilho nas nossas vasilhas, tá? E também faz o papel da glicerina aí pra proteger as nossas mãos Aí vamos misturar bem E agora eu vou medir aqui Nós vamos fazer um detergente multiuso de hortelã Você pode usar o multiuso da sua preferência Eu escolhi esse de hortelã Aí eu vou usar esse aqui, ó, de hortelã Ele é 3 em 1, gente Ele é tira gordura, limpa e perfuma Mas você pode usar o da sua preferência Eu paguei baratinho, gente Menos de 3 reais Vou medir aqui Já medi Agora vamos colocar aqui E vamos misturar bem Vamos fazer um detergente bem potente Super potente, né? Agora vamos misturar bem Agora, gente, pra potencializar o nosso detergente Eu tenho esse aqui de limão Você pode usar o da sua preferência Vamos colocar 250 ml Vai potencializar Vai ajudar a promover espuma Vai ajudar na limpeza Então é por isso que nós vamos fazer um detergente super potente Então eu vou medir aqui Aí vamos colocar aqui no nosso detergente Aí você vai colocando e misturando bem Ai, que cheirinho bom, gente Aproveitar tudo aqui pra não desperdiçar nada, né? E agora vamos misturar É a parte da terapia, né? Que eu gosto Misturar bem Já misturei bem, gente Agora que eu tenho 500 ml de água Vou acrescentar 3 colheres de sopa de bicarbonato O bicarbonato, além de ser bactericida, germicida, fungicida Ótimo clareador Desengordurante Ele vai regular o pH do nosso detergente Então você mistura bem Pra ele dissolver E eu devia ter dissolvido antes Porque esse bicarbonato ele é meio chato pra dissolver Aí você vai colocando aos poucos E misturando bem Nunca coloque tudo de uma vez, tá? Olha como tá ficando bonito E dê um contraste O hortelã com o limão Perfeito E você tem que misturar bem, gente Pra depois o seu detergente aí não separar Não talhar, tá? Gente, como tá na cidade de vocês Tá muito frio Porque aqui na minha cidade Eu vou te falar, viu? Tá tenso Tá frio não, tá gelado Ó, já coloquei tudo Agora eu vou misturar bem Agora, gente Eu vou colocar mais 700ml de água Pra completar aqui 5 litros de detergente Lembrando, gente Que a consistência vai do gosto de cada um Mas ele tá bem concentrado Então ele pega mais água, tá? E eu não vou trocar de vasilha Vai caber aqui Essa vasilha aqui é pra 5 litros Tem que caber Ele já tá bem grossinho E o bom desse detergente Que você vai terminar de fazer O pH vai tá regulado, tá? Vou colocando Misturando bem Prontinho Coube Agora eu vou dar aquela misturada Pra eu me colocar um pouquinho de corante, né? Que é opcional Pra eu poder acertar a cor aqui Aí eu vou colocar Esse corante verde É esses corantes que eu compro, tá, gente? Que eu falo pra vocês Não vem nome Não vem nada Eu compro É só vocês me perguntarem Aí que eu falo pra vocês Ele vem assim Só escrito corante É a cor Aí agora vamos misturar bem aqui Vou misturar devagar Pra não entornar E vou mostrar pra vocês Como que ele está Porque eu vou deixar ele no descanso, tá? E aqui, ó Só pra mostrar pra vocês Como que está Ele tá bem Concentrado Olha que lindo, gente E ele vai engrossar mais ainda, tá? Então vou deixar no descanso E depois eu venho trazer o resultado Pra vocês E depois de 24 horas, gente Olha o resultado Tá igual um gel Tá super concentrado Ele tá transparente Mas pela câmera aqui, ó Que tá escuro Parece que ele tá opaco Mas tá transparente, tá? E agora eu vou colocar na minha garrafa E bora fazer o nosso teste Eu coloquei ele na minha garrafa Vou fazer um teste Olha só essa vasilha, gente Como que tá? Bem apagada Vasilha de fazer chá Então eu vou fazer o teste da espuma E o teste do brilho, tá? Aí sobrou esse restinho aqui, ó Aí eu vou pegar Olha só Só um pouquinho que sobrou Vou pegar um pouco de água Aí aqui eu vou colocar um pouco de água Com a própria vasilha Vou pegar aqui a minha buchinha Que não tem nada E vocês vão ver a quantidade de espuma Que tá fazendo Então, gente São cinco litros de detergente Que dá pra você usar aí O mês inteiro Por quê? Um detergente super concentrado Super potente Olha a quantidade de espuma Que tá fazendo Aí agora eu peguei aqui A minha buchinha, né? Com o meu bombril Porque eu gosto de dar brilho Com o bombril, tá, gente? E bora aqui Fazer o nosso teste aqui Espumar, a gente já viu Que faz bastante espuma, né? Aqui, ó Já passei nele todo E agora eu vou enxáguar Tirar aqui Enxáguar aqui com vocês, tá? E olha só, gente O resultado do caneco Então, um detergente Que além de limpar Tira gordura Dá brilho Então, detergente multiuso Olha só que lindo que ficou E essa é a nossa dica de hoje Se você gostou Curte, comente, compartilhe E me segue pra mais dicas Beijos Tchau 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 Tchau